Oi gente, olha que baúzinho lindo, porta-vinho feito com papelão, olha que perfeito, olha Que lindo gente, olha os detalhes, muito lindo né, muito fofo Gente, eu vou colocar o passo a passo em breve aqui, mas eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, ativasse o sininho, deixasse seu like, porque eu estou sempre postando novidades iguais, iguais a essas aqui, muito lindo ao detalhes Em breve, o passo a passo